Hoje é o Dia Internacional dos Museus. No âmbito das comemorações, a Biblioteca Pública de Ponta Delgada está a apresentar online a exposição interativa Cerâmica da Lagoa, Indústria e Identidade. À imagem de outras iniciativas durante o período de pandemia, a Biblioteca Pública de Ponta Delgada leva à sua casa um pouco daquilo que é a indústria da cerâmica vidrada da Ilha de São Miguel. Uma exposição interativa que pretende dar a conhecer a origem e validar o impacto desta pequena indústria tradicional na cultura e no imaginário açorianos. Sobretudo o impacto no imaginário açoriano e na cultura. E depois a exposição também, da forma que está feita agora, tem uma vertente muito inovadora, que é da possibilidade de o público participar na construção da identidade e do imaginário. As pessoas podem, há lá uma parte que é a sua visão, em que as pessoas podem participar com colecções de família, com testemunhos, com impressões sobre a visita à exposição virtual em si. E esta interatividade é também muito importante. Uma apresentação dinâmica que nasce da reunião de um conjunto de documentos e objetos representativos da temática abordada que permitem dar a conhecer algumas perspetivas do mesmo objeto. Madalena Sambanto diz que há um trabalho conjunto de adaptação a esta nova realidade para continuar a levar a cultura à casa das pessoas. A biblioteca, durante essa paragem da pandemia, digamos, nunca esteve parada. Conseguiu sempre, e para várias fases etárias, dispor conteúdos que foram alguns fabricados à pressa, alguns com muito boa vontade, inclusivamente de parceiros. Por exemplo, a cerâmica da Legoa teve um grande apoio da própria fábrica de cerâmica, dos nossos técnicos, da documentação que nós tínhamos disponível, mas também daquilo que estava disponível na casa de outras pessoas. Inclusive, há três testemunhos muito interessantes nesta exposição, que são de pessoas que estavam cultural ou emocionalmente ligadas à cerâmica da Legoa e a tudo o seu imaginário, que também se pode contatar. Portanto, é um trabalho conjunto e é o sinal de que a sociedade, hoje lá que tínhamos esse feedback também da parte do público, tem que se readaptar, de facto, a esse futuro que vai ser o nosso. Uma exposição enquadrada nas comemorações do Dia Internacional dos Museus, que contou com a colaboração permanente dos utilizadores através do envio de dados, fotografias, desenhos ou até mesmo textos, promovendo uma verdadeira interação na construção da memória coletiva desta temática. Legenda Adriana Zanotto